Por acima de tudo o amor Voltamos com o Fernando Campos aqui no Acima de Tudo o Amor Fernando, falando de rede social aí Nas suas redes você tem convidados artistas e outros influenciadores Numa missão de desmistificar a vida da pessoa com deficiência Eu queria que você falasse um pouquinho Conta um pouquinho como que surgiu essa ideia Esses convites para os artistas E qual a importância de tê-los como parceiros Isso foi acontecendo muito natural Eu, graças a Deus, hoje tenho uma... Eu circulo bem nesse meio E fui fazendo amigos E aos poucos fui convidando eles a abraçarem a causa Isso é importante, Carla, porque eles têm uma visibilidade muito grande E quando eles falam sobre isso, mais pessoas ouvem Então, ter Ivete Sangala fazendo autodescrição Claudinha Leite fazendo autodescrição Tendo essas pessoas, artistas, atores, influenciadores Falando sobre a importância de se respeitar E de dar espaço às pessoas com deficiência É muito importante E você já teve feedback do seu público, por exemplo, em relação a isso Depois que você começou esse movimento O que que vem do público? Como assim? O que que vem... O que que o pessoal fala? Chega gente nova no seu perfil O pessoal que já te segue O que que eles acharam quando começou? Porque hoje já... Muita gente já conhece, né? Eu tive um projeto da autodescrição Ano passado, que eu desafiei vários artistas Então, quando eles viam alguém assim Eles diziam Meu Deus, Reinaldo Giannickini fazendo autodescrição Que massa! Débora Seco! Aí, iam ficando, iam vibrando com aquilo Aí, alguns diziam Essa é a minha autodescrição preferida Esse foi o que fez melhor E tal E assim, aí, iam dando as opiniões Cada um com a sua, né? E aí, também, com certeza Novas pessoas iam chegando Dizendo Fernando, conheci você através do seu encontro com Débora Seco e tal E atuando adorando o seu conteúdo Enfim Fernando, você é conhecido também Por usar o humor aí Na hora de compartilhar a informação, né? Essa informação que precisa chegar pra todo mundo E esse humor é uma forma de humanizar também Esse conteúdo, né? Algumas informações Que é muito do que a gente usa aqui também No Hospital de Amor Falando sobre humanização Eu queria que você me falasse um pouquinho Da onde que vem Essa veia cômica aí E como que o humor tem te ajudado Nessa hora de compartilhar a informação? Eu me considero uma artista Sabe, Carla? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com a minha arte mesmo Eu gosto Eu falo Da questão Da pessoa com deficiência De tudo Todos os meus conteúdos Eles vêm Muito abraçados Com a arte mesmo E aí eu gosto de fazer encenações Eu gosto de fazer brincadeiras E o humor Acho que Vem muito de mim mesmo Da minha família E a gente Eu tenho um jeito brincalhão De ver a vida E eu acho que isso Quebra Muito Qualquer Barreira Sabe? Às vezes as pessoas Vêm falar comigo Muito cheia de milindres Muito cheio de Ah Sabe? Tem uma névoa ali Uma coisa Ou com aquele olhar de coitadinho Ou com aquele olhar de super herói E tal E quando a gente tá aquela zoada Sabe? Que ele faz aquela brincadeira Quebra Sim Quebra isso E já deixa a pessoa mais Ah, ok Ele brinca Ele tá tudo bem Então a gente já pode ter um diálogo mais Mais horizontal Você foi conhecer os espaços ali Do Hospital de Amor Eu espero que você Tenha conseguido enxergar Que a humanização É um caminho muito forte Pra gente Sem dúvidas E é o que eu falei Eu me identifico muito Porque é muito parecido Com o que a gente faz lá Na Casa do Valpaiva E aqui eu fiquei Nossa Impactado demais Com o trabalho Que é realizado Com a força Com a potência Da tecnologia Voltada Pra uma Uma vertente tão positiva Como a da reabilitação Enfim Fernando Aqui no Acima de Tudo Amor A gente adora Ouvir histórias Porque eu acho que Histórias São maneiras Da gente Aprender Eu queria que você Compartilhasse Histórias Da sua vida Com a gente Se tem alguma história Que já te motivou A fazer Em algum momento Foi uma dificuldade Mas que tenha te motivado De alguma forma A expandir seus projetos Queria que você Contasse um pouquinho Pra gente Se tem alguma história Especial Que você lembre Ah, tem uma coisa Muito legal Que é recente Que está até ligada Ao meu próximo projeto Que é o seguinte Eu tenho dois sobrinhos Né Um tem três anos Outra tem um ano Novinhos ainda Novinhos É Um tem quatro anos Desculpa Ele fez quatro agora Em dezembro E a outra tem um ano E pra esse Meu sobrinho mais velho Eu comecei a pensar Como é que ele Iria entender Que o tio Seria Que é pessoa Com deficiência Né E isso vai acontecendo De uma forma Muito natural Mas eu queria Contribuir Pra um Pensamento Inclusivo Um pensamento Diverso Pra que ele Se tornasse um cidadão Cada vez mais Acolhedor E consciente Da diversidade Enfim E aí eu comecei A contar historinhas Eu deitava na rede Com ele Muitas vezes Pra contar histórias Pra ele dormir E aí eu comecei Contando histórias As histórias infantis Né As famosas histórias infantis Que existem E aí eu comecei A pensar Caramba Ele começou A criar identificação Com os personagens Né Sei lá As meninas Criam uma identificação Com o Branco de Neve Com o Ciderela Enfim Sim E eu comecei Ele começou A criar identificação Com os personagens Que eu levava pra ele Peter Pan Enfim Eu fiz Eu preciso trazer Personagens com deficiência Certo E aí eu comecei A criar histórias Com personagens Com protagonistas É PCDs Que legal E aí eu criei a história De um coelhinho cego Cria a história De um passarinho Que tem uma asa mecânica E aí Essas histórias Viraram um livro Que vão sair agora Em Final de março Começo de abril Que se chama O Tesouro das Diferenças E aí as histórias Além de fazerem A diferença Pra vida Do meu sobrinho E da minha sobrinha Em breve Que quando ela Começar a escutar A história Vai fazer parte Da construção De várias criancinhas Que vão poder Se aventurar Junto com esses personagens PCDs Fernanda Isso é legal Porque assim Foi uma vivência sua Né Que talvez Se você não tivesse tido Essa relação Com essa criança Que no caso Seu sobrinho Neste momento Talvez não teria tido a ideia Por exemplo Era uma coisa Que você não havia Pensado antes ainda Uma necessidade Que você Não havia entendido Como latente Até então É Eu Assim Eu sabia Já Desde Como a gente Já até conversou Sobre essa parte Dessa temática Sobre a importância De falar sobre Diversidade com as crianças Desde cedo Eu sabia disso Mas quando Eu tive O meu sobrinho Eu pensei Opa Esse é um caminho Interessante Porque eu estou trazendo Uma temática Muito importante Só que de uma forma lúdica Certo E Então já que ele já revelou Que tem um projeto novo Dele chegando por aí Essa era a minha próxima pergunta Se você podia compartilhar Com a gente Outros projetos O que a gente pode esperar De Fernando Campos Aí 2024 2025 Olha 2024 O projeto que já está em andamento É esse do livro Né A gente vai É Vai sair final de março Começo de abril A gente vai dar uma circulada Boa com ele E aí Tem outros projetos Mas que ainda Ainda não Ainda estão no forno Né Então E aí são Já mais pro segundo semestre E tal E que ainda precisam Tomar mais corpo Para que a gente Fale sobre eles Mas O livro A gente está com todas as energias Voltadas para ele No momento Existe também Um documentário Que saiu agora Chamado Transo Que fala da sexualidade Das pessoas com deficiência Certo Que é muito importante Porque A pessoa com deficiência Ela é colocada muito Num local de De Santificada De que não tem libido E esse documentário Eu tive a honra De participar Está na Globoplay E ele mostra a realidade Eu sou um dos personagens Existem vários outros personagens Que também fazem parte Desse documentário E é um documentário Muito rico Não só para quem tem deficiência E a presença do Fernando Aqui É um pouco disso E aproveitando Que estamos falando De Instituto Sociocultural Tem um presente Para te dar Fernando Adoro presente Menina No último ano O nosso presidente Henrique Prata Lançou o seu último livro O Parque dos Lobos E por meio do Instituto Sociocultural A gente tem aí Algumas edições Do livro Em braile Eu estou te presente Vamos te presentear Com uma dessas edições Que maravilha Para quem ainda Não conhece O Parque dos Lobos Ele traz um pouco Das histórias Que o Henrique O presidente Passou aí Nesses anos de gestão Para fazer tudo O que a gente consegue fazer Aqui no Hospital de Amor Oferecendo Saúde de qualidade A quem mais precisa E esse livro Ele traz um pouco Dos bastidores Da saúde pública No Brasil Os desafios Fala um pouquinho De política também Então é um livro Muito importante Para quem quer Saber mais E conhecer mais Sobre saúde pública Com certeza Eu sei que é um tema Que te interessa Muito, Fernando Então eu espero Que você leia E traga para a gente O que você achou Do livro aí Espero que a gente Se encontre em breve Com certeza Com certeza Isso aqui é Nossa Estou super empolgado E que bom Que eles Vocês fizeram O formato em braile Também Para que ele se torne Mais acessível E para que chegue Para mais pessoas Maravilha Show de bola Vou ler com certeza Para a gente terminar Eu queria que você Me falasse Como que as pessoas Te acham Se é a primeira vez Que o pessoal aí De casa está te vendo Como que as pessoas Te acham agora Quais são as suas Redes sociais Conta para a gente Um pouquinho Das suas programações De rede social Para o pessoal Acompanhar Pois é Então gente Eu estou nas redes sociais No instagram Com arroba Fernando Campos No tiktok Arroba Sou Fernando Campos E aí estou no No x twitter No No threads É No youtube Tem vídeo meu lá Também no canal Se você sair na rua Você me encontra E quem quiser falar com você Consegue mandar mensagem lá Você também É Na minha bio Tem todas as informações Para De como falar comigo Pode mandar direct Que a gente Ou eu ou minha equipe A gente está lá respondendo E é isso Bom Falando de rede social Também se você não acompanha O hospital de amor Então Arroba hospital de amor Em todas as redes sociais Também tem conteúdo Muito legal por lá Assim como o Fernando A gente entende Que as redes sociais É uma ferramenta Super importante Para compartilhar Informação de qualidade Informação para quem precisa Então se você também Não segue a gente lá A gente vai deixar Todos os arrobas aqui Vamos deixar o arroba Do Fernando Fernando muito obrigada Para mim foi uma honra Encontrar com você Te receber aqui Eu espero que essa Tenha sido a sua primeira Visita de várias Aqui no hospital de amor Porque a gente te quer Como parceiro Com certeza Mas assim Sem dúvida nenhuma Pode ter certeza disso Estou muito honrada De estar aqui hoje Muito feliz Desde que o dia começou Assim São só momentos Eu falei ontem Até nos meus estados Eu digo gente Acompanhe Porque vão ser Assim Momentos muito emocionantes Muito especiais Eu tenho O hospital de Barreto Como uma referência Desde sempre Pela causa Pelas matérias Que eu já vi na televisão Então estar aqui hoje É sem dúvida nenhuma Uma realização enorme Estou muito feliz Carla de Licoense também Para a gente Muito especial Gente Muito obrigada Até o próximo programa Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado E como isso reflete na saúde pública do Brasil Sem medo de citar fatos e nomes Henrique Prata Presidente do Hospital de Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão Na área oncológica do país Mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra o Parque dos Lobos E adquira seu exemplar Toda renda é destinada ao Hospital de Amor